Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar lá dentro do TikTok a opção de sugestões de vídeos de pessoas que talvez você conheça. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o TikTok, logo em seguida vindo diretamente para o meu perfil e aqui dentro do meu perfil apertar nessas 3 barrinhas que tem do lado direito superior. Vindo em configurações de privacidade e aqui dentro você vai procurar por notificações plus que vai estar em conteúdo e atividade. Onde aqui dentro terá a opção de sugestões de vídeo. Aparecerá mais 3 opções e entre elas terá vídeos de contas que você segue. Essa vai ser a opção para você estar desativando e a partir desse momento não vai mais aparecer nenhuma sugestão de vídeos de contas que você segue aqui dentro do TikTok. É uma opção muito fácil de você estar desativando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família Jotecfone.